Olha quem tá no time, rapaziada. Não, é destino, é destino, velho. Eu e o Keynes e cairmos juntos é destino. Duol não tem como a gente fazer, porque acima do mestre não tem como fazer duol. Mas eu já vou entrar aqui no Discord dele. Como você avalia além do top no cenário atual do CBLOL, não dá vontade de, às vezes, entrar no jogo e resolver o B.O.? Às vezes dá, mano. Tipo, às vezes eu tô... Quando eu analiso o jogo no CBLOL e eu passo a visão pro 6, me boto no jogo e vejo como se eu estivesse dentro do jogo. E daí tem horas que eu falo, mano, Eu faria tanta coisa que esse top player não tá fazendo, tá ligado? Que me dá um pouco de raiva, mas... É normal, velho. Isso é normal. Qualquer jogador vai fazer isso. Eu vou de Gnocchi. Eu tô achando ele muito, muito roubado. Eu tô achando ele o campeão mais roubado do patch. Porque a sinergia dele com o novo quebra-passos é muito idiota. E a winrate dele também tá insana. Tá, tipo, 54%. Uma parada assim. Porque a chaxe dos dois itens novos... Eu achei muito forte, mano. Eu acho que a galera ainda tá demorando pra usar. O... Quem joga de Fiori e tal, mano, pega a porra da Fiori e joga, velho. Porque ela com o Ruptor Divino, ela com aquele Rule Breaker, o quebra-cascos... Ah, estúpido. É tipo, contra sete, é pegada, hein? Beleza, flash. Alô, Marlon. Oi, meu querido. Que isso, Kenzie? É a duplinha do terror? Essa aqui é a nossa? É o terror psicológico. Eu vou apagar a luz, você vai chegar gritando na orelha dos caras, eu vou chegar com uma sombra que eu sou. Vambora, dá pra dar. Esses dias eu tava procurando um violão usado, que eu tava afim de voltar a tocar violão, só que eu não queria comprar um, porque eu sei que vai durar, tipo, uma semana e eu vou largar ele de novo, tá ligado? Caralho, o Marlin toca violão, mano. Ah, eu tocava muito quando eu era criança, adolescente, assim. Mas depois, na fase adulta, eu troquei por ukulele. O meu ukulele eu curto pra caramba tocar. Mano, o level 1 do set é muito embaçado, velho. Opa, ele errou, ele errou, ele errou. Marlin, até tirei a música aqui pra nós falar melhor. Bora sim. Opa! O cara tomou o auto-spacing, Marquinho. Eu acho que eu vi, mas não vi. Eu vi, mas não vi. Ele nem usou o W dele. Eu tinha o W pro W dele, ele acabou nem usando. Quero resetar isso aqui. Tu sabe onde te exaltar? Apareceu no mid e tá subindo. Ele farmou três campots. Cuidado aí, viu? Beleza, eu vou voltar à base que eu tenho o item, mano. Mano, eu fazer colete espinhoso, rapaziada, que nesses matchups assim de porradaria é muito roubado. Nossa, imagina se você dasse BTP e nós dá aí vai pro boss, mas não tem, né, mano? Aí tá pedindo demais. Vou calar um dive esquisito aqui, mano. Cara, eu não sei se isso aí funciona não, hein? Também, acho que não. O Yone começou a descer, o Yone começou a descer. Acho que já era, mano. Nós só vai, mano. É, só vai, porra. Tá aí já. Matou o EZ. Ai, vai nisso. Será que dá tempo? Tá ruim, mas tá bom. É, 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 é. É, né? É. Tá bom, tá bom. Melhor que nada. Tá bom, tá bom, tá bom. 7 deu B. O Shinzal tá gankando o mid com o Mardo. Saiu viva a Lux. Será que saiu? Saiu. Ela teve que gastar o flash dela, porém. Isso é perigoso pra ela, porque quando o Yone pegar 6, eles vão querer matar ela. O 15... Isso não é bagunça, não? Mano, eu tô tomando invadizinho aqui, eu não sei se podia acontecer. Ai, flashei. É que eles acabaram ligando aquela Lux, tadinha. O Nautilus que tinha que subir, tá ligado? Eu vou pegar 6 já já, Kenz. Não desce, né? Acho que não dá bem. Eu consigo descer daqui a pouco. Mano, nós podemos fazer um negócio maluco, Mairin, que é o CDC e nós startar esse drag aqui. Pode ser. Pode fazer agora. Se quiser, faz agora. Olha isso aqui, Mairin, você tem negócio aí? Bora, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tá tem smite, o Shinzal. Tô longe ainda, mas tô indo, tô indo. Ai, ele tem smite. Calma, calma, dá a cara pra mim. Qual que é o range? Já tô na range, já tô na range. Tá, eu vou no bardo, eu vou no bardo. O Shinzal tá sem flash. Ai, eu vou entrar também. Relaxa, relaxa, ele morreu, ele morreu, ele morreu. Pode deixar. Ó, tudo sem flash aqueles dois. Caramba, Kai, você jogando... Shin morreu. Vou descer, vou descer. Vem que é festa, é festa, é festa. Essa é seu, hein? Eu vou dar B pra ir top. Hum, vou ter que pegar bota 2. Eu não queria pegar bota 2, eu queria começar meu item. Mas pra voltar pra lane, pegar velocidade e movimento é muito bom. Senão o site vai pegar muita vantagem. Ah, para de graça, Zé. Pelo amor de Deus, mano. Acho que eu tô suave aqui, se der tempo de... Ah... A ganância matou o homem. A ganância, mano. Boa, Marquinhos. Opa, aí, só vocês ainda mandam uma besta, galera. Será que faltou o Nautilus na auto-ataque? Verdade, né, mano? É, faltou um daninho do Nautilus ali no blue. Porque ficou com 5 de vida, pô. Vou pegar 6 e suba, hein? Nice, mano. Tá, flash. Nice. Ui! 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 Ah! Não, vai, Lio! Calma, vai, Lio! Ah! Ah! Meu Deus! Protegendo! Tá, 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 tá safe, tá safe. Eu tenho contenção, porra. Eu tenho time, Marquinhos. Eu tenho time, velho. Meu Deus! Meu Deus, Marquinhos! Nossa! Nossa! Caralho, mano. É uma montanha russa, Kenzo. É uma montanha russa de emoções, velho. É isso. Mano, pior que os jogos hoje estão sendo tudo assim, mas geralmente era meu time que sempre se fudia, mano. Graças a Deus. Porra. Marlin, você tá sentindo um negócio estranho nas filas aí também do mestre, do mestre? Tem muita gente no mestre, tá ligado? Ah, sim. Isso eu tô sentindo também, que o nível tá muito nivelado por baixo. Isso daí eu tô sentindo. O mestre é o novo Diamond, é tipo isso, tá ligado? É. Sim, concordo. Concordo completamente. Caralho, mano. E aí, você quer esse Arato pro C? Cara, deixa eu ver como é que tá a minha torre. Não, tá zoada. Porque aí eu posso esperar meu ulti voltar e nós matamos ele. Porque daí você mata esse bardo também arrombado. Caramba, tamo jogando sem música aqui, rapaziada, escutando essas falas do Fiddle, mano. Maior medo. Que porra é essa, velho? Pra jogar de Fiddle Stick, você tem que ouvir gospel, tá ligado? Caramba, eu curto muito jogar com o Kenzie, rapaziada. Sei lá, parece que é um gameplay muito fluido. É uma vibe muito boa. O que vocês acham aí do nosso... Qual que é a opinião de vocês? Deixa aí nos comentários. Aproveita e já deixa o like. Se inscreve no canal também. Tamo junto. Até hoje. Esse maluco tá... Ele tá louco. Kenzie, esse set tá louco? Fala pra mim. Opa. Merde, eu dou um camarada aqui, não. Morreu. Uma vez que ele gasta o W dele, é um saquinho de ouro pra mim, velho. Mano, que isso? Esse cara tá tirando, mano. Mano, eu sou o time de ajudar. É que eu tô sem TP. Ah, o bardo tá top, cara. O que esses caras estão fazendo aí? O bardo tá top, mano. E ele gastou o ult, o bardo. Eu acho que dá bom pra nós. Mata esses trouxas, velho. Vocês têm vontade de numérica. Ganhamos, ganhamos. Mano, ele literalmente saiu da wave pra levar a minha pink. Sendo que ele tá tomando um pau na lane. É, tá na Disney, mano. Eu acho que eu vou ficar aí, que eu acho que o Shinzal pode defender, mas mata ele. Tá, vem cá. A gente leva a torre. Só o arauto já leva. Ah, tá ligado que eu já usei, né? Ah, é verdade. O Mairin, você que também é um cara comunicativo, né? E trabalha com a voz. Você faz alguma coisinha pra garganta, assim, sem capa pride ou não? Eu faço muita coisa, velho. Tipo, eu tenho uma bateria de exercícios que eu faço, mas o mais importante, o que mais me ajuda é hidratar a garganta. Tá ficando estranho esse papo, né, rapaziada? Não, mas... Não, claro. Quer matar o cara aqui? Se quiser, eu te passo umas dicas depois, mano. É, então. É isso que eu quero. Uns exercícios, tá ligado? Eu manjo alguns. É porque eu faço muito o oposto do que todos os outros casters fazem, porque a minha voz, ela é tão densa que eu trabalho pra deixar ela mais aguda, entendeu? Os outros casters, eles trabalham o oposto do que eu faço, sacou? Caraca, mano. É porque essa voz é grave, é grave já, né? Isso, isso. Deu bom ali no bot. Hum, cara que você ouviu. Mano, eu manjo um que é tipo assim, você faz um I bem agudo e um O bem grave, tá ligado? Nesse, eu vou tentar fazer aqui. É, tem um que eu faço no canudo que é ooooooo, ooooooo, e daí você faz isso assoprando num canudo especial, tá ligado? Aí eu acho que eu preciso desse canudo especial sem capa proide, né? Mas tu tá sentindo a voz assim no teu dia a dia, é isso? Ô, mano, tem dia que... Olha lá, tipo agora, às vezes ela vai sumindo, ela tá querendo... Cara, então, pô, eu acho que é um bagulho que você poderia investir, Kenzie, tipo, literalmente pagar uma fono pra você fazer uma sessão assim, tá ligado? Pelo menos uma vez a cada duas semanas, sacou? Peraí, deixa eu só matar esses caras aqui. Acho que você mata os dois, né? Não, os dois eu não mato, mais um eu mato. Ó, quiser descer, ó, acho que vai ter mais gente aqui, mas eu tô com C, ó. Ah, ele não conseguiu flechar. Dá conta. Meu Deus. Eu queria flechar a parede, mas tá bom. É, eu queria flechar pra cá. Mas então, como eu ia dizendo, você vai ter que comprar um inalador, porque muito disso é as tuas cordas vocais secas. É... Aí tu compra inalador e soro fisiológico e faz a inalação, tipo, é só fazer 10 minutinhos ali que, mano, você já vai sentir muita diferença. Às vezes eu faço uns exercícios, mano. Posso até tentar te passar. É que eu tô com um pouco de vergonha de fazer os exercícios que eu sei aqui pra você. Geralmente eu faço pra galera da live, tá ligado? Não, mas eu não sei também, tipo, eu não sei se eu poderia te ajudar, porque como eu falei, os meus exercícios são específicos pra mim. Cada um tem um tipo de exercício, tá ligado? Eu faço uma bateria de uns 7, 8 exercícios, eu acho. Cara, eu vou te mandar então o bagulho do nebulizador. Já vou até anotar aqui pra tu. Que esse bagulho é assim, é até mais importante do que os exercícios pra vós. Eu não tô de meme. Fechou, fechou. Esse inalador é o canudo, você falou, não? Não, o inalador é... Quando você faz inalação, é nebulizador, na verdade. Isso aqui, ó, gente. Tá aqui do meu lado, ó. Ó, tô mostrando a minha stream, se tu quiser ver, quem quiser. Abre a minha stream aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vou abrir. Aí toda vez, todo dia, eu pego isso aqui e faço... Eu encho ele todo de soro fisiológico e faço, né, até acabar. Aí você faz 10 minutinhos todo dia e daí você vai sentir as suas cordas vocais mais hidratadas, porque a sensação de, tipo, da garganta tá arranhando, da tua voz tá falhando, é porque tá faltando lubrificação, mano. Concordo, mano. Eu acho que é isso aí mesmo. É isso mesmo. É literalmente isso mesmo. Às vezes eu sinto que tá seco, mesmo eu bebendo água pra caramba, tá ligado? A água, ela não chega nas cordas vocais, porque são duas vias diferentes. A água desce pelo caminho da comida. O caminho da respiração é outro. Então, o único jeito de atingir ali é com vapor, tá cor? É com você respirando vapor. E daí as gotículas do soro fisiológico, por ser água com sal, elas prendem e hidratam, porque o sal, ele tem essa propriedade, né? Caramba, que doideira, presidente. É, o motivo pelo qual você não faz a nebulização com água, gente, é justamente porque a água, ela sai mais rápido. O sal, né, ele prende a água no... nas cordas vocais ali, sacou? É, o motivo pelo qual você não faz a neulização com água.